Beleza galera, aqui é a Darlene da V8 Mecânica, que está assistindo nosso canal Plantão da Oficina. Vou fazer o teste de pressão de óleo desse Ford Fiesta Zetec, com motor Zetec Rocam, ano 2011, tá? Já instalei o manômetro de pressão de óleo, essa ferramenta da Raven aqui, que é a 109150. Instalei tanto lá no interruptor de pressão de óleo, quanto no filtro de óleo. Então vou medir tanto a parte de baixo do motor, quanto a parte de cima. Vamos ver o que vai acontecer nesse carro. Agora eu vou mostrar para vocês onde que liga lá na parte de baixo, hein galera? Como é que fica a montagem. Tive que usar esse kit de ferramentas aqui para poder sacar o filtro de óleo. O Z903, vou entrar para debaixo do carro aqui. Enquenta aí que eu estou velho, hein? Aí ó. Uma das ferramentas é aquela ali, está vendo? É um adaptador que está antes do filtro de óleo. Aí ele pega uma tomada de óleo para poder fazer a medida da pressão. E o outro, um interruptor de óleo, de pressão do óleo. Vou tentar mostrar para vocês aí, mas eu não vou conseguir enxergar não, hein? Fica aí na parte de trás aí, ó. É bem na parte de trás aí, está vendo? Interruptor de pressão de óleo. E para tirar ele... Boa tarde. Você está bom? Boa tarde. Para tirar esse interruptor de pressão de óleo, você vai ter que tirar também aqui o motor de arranque, o motor de partida do carro. Só depois que você tirar o motor de partida, você vai ter um acesso melhor ao interruptor de pressão. Agora aqui na parte de cima do carro, como que a gente faz para pegar essa medida? Quando a gente virar essa borboleta aqui, com essa pontinha aqui que está faltando aqui, está vendo? Aqui tem essa pontinha grandona e tem a pontinha que está faltando. Essa ponta que está faltando aqui, que vai mostrar o que vai ser medido. Nesse caso aqui vai ser o filtro de óleo. Se eu virar ela para o outro lado, vai medir o interruptor de pressão de óleo. Beleza? Mas essa medida eu só consigo ter certeza se ela está boa ou se ela está ruim, depois que o carro atingir a temperatura operacional de trabalho dele. Chegar aí próximo dos 100 graus. Entre 90 e 100 graus. Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar a bateria no carro. Primeiro abrir a porta, tem carro que você... Liga a bateria, se ele estiver fechado aqui pode trancar, viu galera? Vamos colocar a bateria no carro. Vamos parafusar isso aqui, ligar o carro e começar a monitorar a pressão de óleo dele. Inicialmente a pressão de óleo tem que ficar alta. Depois conforme o carro vai esquentando ela vai baixando. Galera, agora sim o carro está ligado. Vamos virar a chave dele aqui. Vamos desengrenar o carro. Lembrando que ele está na rampa aqui, viu galera? Carro desengrenado. Freio de mão puxado, carro desengrenado. Vamos dar partida. Bacana? A luz de óleo aqui dele vai ficar acesa porque nós tiramos o interruptor de pressão para poder fazer a medida, tá? Então ela aqui no painel ela vai ficar acesa. Agora vamos dar uma olhada lá fora do carro como que ficou, hein? Aí galera, vamos ver como que está a pressão de óleo, hein? Interruptor de pressão, 3 bar de pressão. E no fio de óleo. Fio de óleo. Quase 3 bar e meio de pressão. Bacana. Só que o carro foi ligado agora. Vamos ligar o scanner. Nós vamos ligar o scanner aí para poder acompanhar no scanner como que vai ficar a temperatura desse carro. E se vai acontecer alguma avalia nesse meio tempo também. Mas o que nos interessa agora nesse momento é o interruptor de pressão de óleo. Lembrando aqui também, galera. Em marcha lenta, quando ele atingir a temperatura de trabalho, a gente tem que dar 1 bar em marcha lenta. E em aceleração, se eu não me engano, ele tem que ir para 2 bar. Mas eu vou pegar o manual do doutor Yen aí e mostrar para vocês. Aqui no doutor Yen fala o seguinte, aqui ó. Pressão de óleo do motor. Em marcha lenta, aproximadamente 1 bar. Com motor a 2.000 RPM, aproximadamente 2.5 bar. Com motor em temperatura operacional, beleza? E o sistema de arrefecimento entre 1.3 e 1.5 bar. Só que ele dá menos, aqui um pouquinho, tá? Então, pressão do motor em marcha lenta, 1 bar somente. Vamos esperar aí para ver o que vai acontecer com esse carro. Vamos esperar ele esquentar. Entrando aqui debaixo do carro, tem a tomada ABD2 do scanner. Para você ligar ele, tá? Aqui debaixo do volante, cara. O volante está aqui. Um pouquinho de coisa para baixo do lado direito. Tem a tomada ABD2. Já espeta o scanner aqui. Enquanto isso, o carro vai esquentando. Ou se você quiser ligar ele até antes, é melhor. Porque você já consegue monitorar como o carro estava antes. Aqui eu não fiz isso porque a gente já está com esse carro aqui alguns dias na oficina. E já sabe que ele está quase todo ok. Quase todo porque tem esse problema da pressão de óleo. Escâner na mão, 87 graus. Vamos colocar aqui o cursor de tempo. Para a gente ver quanto vai oscilar essa temperatura. E aqui ele já está caindo para próximo de 1 bar de pressão. Beleza? E onde está dando a pressão de 1 bar? No filtro de óleo. O interruptor de pressão já está dando 1 bar. Vamos ver se vai cair muito isso aqui, galera. E lembrando outra coisa também. Você, antes de fazer esse teste, você tem que vir aqui na vareta de óleo. E tem que conferir o nível de óleo do carro. Se ele estiver com nível baixo, não adianta muito você fazer o teste, não. Ele tem que estar com nível de óleo ideal ali. Praticamente no máximo. Aí, galera. Temperatura do líquido de arrefecimento é 89 graus. Velocidade de rotação do motor. Eu coloquei ela aqui porque daqui a pouco nós vamos ter que acelerar esse motor. Mas olha para vocês o barulho que esse motor está fazendo. Não está bacana não, tá? E eu estou fazendo esse teste justamente porque esse carro... Eles fizeram o motor desse carro há pouco tempo. E ele acendeu a luz de óleo comigo aqui uma vez na oficina. Ó. O filtro de óleo está mostrando aí 1 bar. Menos de 1 bar, um pouquinho. Interruptor de pressão está dando quase que 1 bar. Vou testar aí mais um pouco. Esperar ele armar o eletroentilador para a gente ver quanto vai dar as temperaturas. Mas o barulho aqui para mim não está bom não, viu galera? Só está piorando, hein? É, o carro já armou o eletroentilador uma vez. Está próximo de armar o eletroentilador mais uma vez. Eu vou esperar ele armar aqui. Na hora que ele armar, já vai fazer o teste que é aceleração. 2.000 RPM, ele tem que chegar aqui a 2 bar, hein? Vamos ver se é isso mesmo? 2.000 RPM, aproximadamente 2 bar e meio. Vamos lá então. 96 graus. Vai armar o eletroentilador. Vai dar só um pouquinho, hein? 97. Mas para mim aqui, viu galera? Já está com a pressão um pouco baixa aí, ó. Isso aí medindo lá no filtro de óleo. Vou medir no filtro de óleo e no interruptor de pressão. 97 graus. 99. 100 graus ele vai armar o eletroentilador. Armou o eletroentilador. Agora vamos colocar essa tela aqui do lado, para a gente ver o que vai dar de pressão, hein? Acelera o carro até 2.000 giros, por favor. Ó, 2.000 giros, está dando um bar e meio de pressão, lá no filtro de óleo. Agora vamos testar aqui no interruptor de pressão. Acelera mais um pouquinho. Mais. Mais. Aí, ó, 2.000 RPM. Menos de um bar e meio de pressão. A 2.000 RPM, hein? Pode desacelerar, obrigado. Vou deixar em marcha lenta. Aí galera, esse aqui que é o problema aí, ó. Em marcha lenta, está caindo para menos de meio bar, está vendo? Menos de meio bar. Deve estar dando aí uns 400 milibar, aproximadamente. O carro está em marcha lenta. Então, pode ser esse aqui o motivo de ele estar acendendo a luz, a luz de, piscando a luz de óleo. E que defeito que é esse aqui, galera? Quem sabe o que é? Quem tem ideia do que pode ser aí? Isso aqui pode ser vira brequim com folga, pode ser comando de válvula com folga, pode ser um cunhado de coisa. Para saber onde está o problema realmente aqui, vai ter que desmontar o motor. Agora lembrando, hein? O interruptor de pressão está com a baixa pressão. Vamos ver no filtro de óleo? Filtro de óleo também com baixa pressão. Então, isso aqui está vindo lá da parte de baixo do motor. Pode ser a bomba de óleo? Pode ser também, tá? Pode ser que a bomba de óleo está bichada. Só que como o carro fez o motor, o cliente me disse que trocaram a bomba de óleo, então a possibilidade de ser ela é bem baixa. Mas pode ser ela também. Bomba de óleo, pode ser motor, pode ser cabeçote. Pode ser tudo com defeito. E aí, o que vocês têm para me falar desse teste? Bacana, né? Está precisando de teste assim. Se o seu carro está dando defeito, você traz o que é o avião do mecânico. Tem um cunhado de teste que a gente executa aqui antes de abrir o motor de um carro. Para ter certeza do que realmente está com defeito. Para esse cliente aqui, eu vou passar para ele o problema que está acontecendo no carro dele. Inicialmente, nós vamos trocar a bomba de óleo, tá? Se ele quiser. Vamos trocar a bomba de óleo primeiro. E repetir esse teste. Se ele falar assim, não, Darlene, não quero trocar nem a bomba de óleo. Já pode mexer no motor todo de uma vez. A gente mexe nele. Mas antes, bomba de óleo. Outro detalhe, viu, galera? Pode ser pescador entupido também. Beleza? A possibilidade. Se o pescador estiver entupido, vai dar baixa pressão de óleo em tudo que está em lugar. Grande abraço para você e até o próximo vídeo, hein?